O Coração Palpitou Isso é amor, seu jeito de olhar Me enfeitiçou, areia do mar Beijos de um beija-flor Ora, iê, iê, o doia Menina bonita, eu quero te amar Ora, iê, iê, o doia Dê, 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 venda água amarela Dê, 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 venda água amarela Dê que é dê, eu trago flores pra ela África, Bahia Venha comigo, vem a lua cheia A estrela cadente, o canto da sereia Abelho, mel, a noite e o dia Como é bom sua companhia Dê, 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 da água amarela Dê que é dê, eu trago flores pra ela Dê, 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 da água amarela Dê que é dê, eu trago flores pra ela Dê, 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 da água amarela Dê que é dê, eu trago flores pra ela Dê, 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 da água amarela Dê, quer vender, eu trago flores pra ela E aí